Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alunius Tânio. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alânius Tânio, tão bonito quanto a personagem, inclusive, olha aí que maravilha, tá vendo? Porque nós temos que comentar aqui, cara, sobre uma coisa que a nossa querida Stephanie, lá no último Combatcast, falou com relação a Tânia e a Milena, o envolvimento das duas aí no Mortal Kombat 11, em termos de história, entendeu? Ela fez uma declaração que deixou a gente bastante curioso poder saber o que vai vir aí com relação até final de torre e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, explicar um pouco mais o que está acontecendo e até passar um pouco sobre o histórico ali da passagem da Tânia no Mortal Kombat X envolvendo a Milena. E aproveitar também para poder mostrar aquela nova finalização que eles mostraram da Milena no último final de semana que, né, vamos ver. Eu não vi ainda, eu estou curioso para saber como é que está. Pois é, e antes da gente continuar, você já sabe o procedimento aí, mas é sempre bom reforçar, né? E aí, deixa o seu likezinho embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vai ao YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o nosso site também, que é o miolô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado e as nossas redes sociais estão sempre aparecendo aqui na tela para vocês, tanto o Twitter quanto o Insta. Então vamos lá, meu querido Alan, eu te passo a palavra para você começar falando aí, cara. O que a Stephanie passou para a gente ali no Combatcast com relação a essa questão da história da Milena e da Tânia aí, cara? Da forma como ela falou, eu confesso que eu fiquei muito curioso, porque está a gancho para muita especulação. Seu objetivo, o que ela disse foi que ela recebeu vários tweets perguntando a respeito da relação da Tânia e da Milena, o que ia acontecer, o que ia virar e tal. E ela comentou que tem uma surpresa muito grande ali, alguma coisa que eles trabalharam no final da Torre da Milena, envolvendo a história da Tânia com ela. Uma coisa que me deixou curioso foi porque, na forma como ela estava falando ali, parecia ser algo a mais. Só que aí depois ela pegou e falou, não, a coisa da Torre. Eu falei, ah, mas será que é isso? É, uma coisa que vale a pena a gente até destacar aqui com relação a finais de Torre é que a gente sabe muito bem, cara, que no Mortal Kombat muitos dos finais não são canônicos e alguns são parcialmente canônicos, como foi o caso da Sindel. Que nós vimos lá, que no inicinho dessa história de final de Torre, ela mata o Rei Gerard, ela conta toda a história ali e tal. E isso de fato aconteceu. A gente vê na história do Aftermath que ela entrega isso de fato, né, para a Kitana ali, que ela que assassinou, ela achou o Shao Kahn um cara mais poderoso, mais propenso aí a ser o rei e tudo mais, né? A gente sabe muito bem disso. E o final dela no modo história ali, a cena final, né, já não é canônico, porque ela se torna a Imperatriz de tudo, manda em tudo, até Shao Kahn ela manda e tudo mais. Então isso realmente não aconteceu. Então a gente vê que isso é parcialmente canônico. No caso deles da Milena e da Tanya, eles podem fazer alguma coisa parecida ou não. Eles podem fazer um final de fato canônico, poder mostrar talvez o que aconteceu ali no Mortal Kombat X. Por quê? Ali no Mortal Kombat X, Tanya e o Rei, eles são aliados da Milena, né, contra o Kotal Kahn e tudo mais. Quando a Milena é capturada, depois da Tanya tomar uma sova da Dvorah, que é o capítulo que a gente joga com esse inseto maldito, inclusive, eles somem, cara. Eles somem do nada, assim. A gente não vê mais falar deles na história e a gente sabe que a Tanya, ela tem um histórico de trair os seus aliados, visto o Mortal Kombat 4 ali, né, que ela engana o Liu Kang, que é um tapado, né, em um dos finais ali, que acaba morrendo pro Shinnok depois. A gente sabe que aquele final ali da Tanya no MK4 não é canônico, mas ele acontece, ele mostra um pouco da personalidade da personagem pra gente. E não é diferente no Mortal Kombat X, eu acredito, porque eles largam a Milena ali e tal, todo mundo foge, aí a Milena vai e toma um beijo de língua da Dvorah e já era. Um beijo doce, né, porque tinha até abelha ali. É, tinha até abelha no meio ali, cara. E assim, a gente tem especulado, não tem tanto tempo assim, com relação a um possível novo modo história aí acontecendo, de repente, com o Kombat Pack 3, alguma coisa do gênero, entendeu? A gente acredita, não 100%, tá, porque a gente não pode confirmar nada aqui também, mas a gente acredita que possa sim vir no futuro um modo história poder complementar e até mesmo fechar essa lore do Mortal Kombat 1 que a gente conhece. E a gente viu no site oficial do Mortal Kombat a descrição da Milena falando que ela foi trazida de volta pela Crônica. Então, a gente sabe que ela é um clone do passado ali, entendeu? Que foi trazida de volta pra esse período do futuro. E é uma lore, cara. Eles construíram uma pequena lore ali pra poder justificar a aparição da Milena. Então, assim, eu não ficaria surpreso se aparecesse um novo modo história aí e também não ficaria surpreso se esse final da torre da Milena que envolve a Tanya acabasse sendo canônico e fosse talvez um gancho pra esse novo modo história também. Assim como pode não ser também. Eles podem simplesmente, né, Landis, mostrar o que aconteceu ali no final da torre, na relação entre as duas personagens, de repente a Milena tapê da vida, né, depois que a Crônica trouxe ela de volta. Tipo assim, você me deixou, então morre! Toma, entendeu? E já era. Durante a discussão com o Kotal, a Tanya fala que a Milena falou que ia criar uma nova Edenia e tal. Assim, balela. Mas o que dá pra perceber, assim, a Tanya, ela é meio tipo tudo por Edenia. Se falou que vai fazer a nova Edenia, nossa, é igual os caras lá da história do Superman, lá, quando falam de fazer nova Krypton. Ah, então vamos destruir tudo, então, por nova Krypton. A Tanya é mais ou menos nessa. Ah, nova Edenia? Nossa, vamos quebrar tudo pra fazer nova Edenia. E aí, ela é mais ou menos uma Devorah, né, porque a Devorah, ela é fiel à Colmeia e a Tanya é fiel ao desejo dela de uma nova Edenia. Então, ela não tem uma fidelidade a alguém, né? Então, ela começa atraindo o Kotal pra ficar apoiando a Milena. Depois, no final dela, eles falam de uma traição em relação ao Ren, né? A gente sabe que não acontece de forma canônica, mas mostra também essa questão da tendência da Tanya a atrair outros personagens, né? Ela não tem uma fidelidade a ninguém. Então, eu acredito que isso seja algo trazido de novo no final da Milena. A questão da Tanya não ser fiel, não criar uma aliança, né? Ser fiel apenas ao desejo dela. Espero que isso resolva alguns problemas que apareceram na história, alguns buracos, né? Porque a história tá ficando cada vez com mais buracos. Já passou da hora deles começarem a tapar esses buracos e começar a alinhar a coisa direitinho, né? Pois é, ainda mais depois daquela declaração do Dominique Cianciolo aí, ó, que a gente fez até vídeo falando a respeito disso. Vocês já viram aqui no canal? Se não viram, tá aqui no card aparecendo pra vocês. Depois daquilo ali, cara, complicado. Você confia em alguma coisa que essa galera faz. E eles podiam, de fato, começar a usar esses finais arcades aí, das torres e tudo mais, pra poder tentar, obviamente, que não dá pra poder preencher totalmente os buracos que eles deixam ali. Mas, pelo menos, tentar justificar algumas coisas que ficaram em abertos, mano. Tipo, o destino da Tanya mesmo, no Mortal Kombat X. Vamos esperar poder ver aí, quando a personagem lançar, se isso vai ser, de fato, uma coisa que a gente vai olhar e falar, tipo, caramba, realmente, eles preencheram o espacinho que tá faltando ali. Ou se, tipo, ah, beleza, eles colocaram um final aqui, só poder dizer que tem e não é canônico, sabe? Vamos esperar poder ver qual é. Mas, antes de a gente terminar aqui, Alanis, a gente ainda tem que ver esse Brutality da Milena, que a gente comentou no início do vídeo aqui. Eu vou trocar nossa perspectiva de tela pra que essa galera maravilhosa possa ver junto com a gente, ó. Já tá a tela aqui devidamente preparada pra vocês. E olha só, mano, é na divorinha, Alanis. Olha que maravilha. Olha só, vingança. Vingança, rapaz. Vingança, rapaz. Falta alma e envenena, tá? E só pra explicar direitinho o que que rolou nesse final de semana, meus amigos, foi assim, a galera lá do Mortal Kombat, eles fizeram uma enquete na sexta-feira com quatro Brutalities diferentes da personagem pra galera votar. E aí, tinha um lá, cara, que o nome era Prairie Princess. Prairie Prairie Princess, né? E a galera foi em massa nessa opção aí, porque eles acharam, de repente, que poderia ter alguma coisa a ver com a Kitana, né? Alguma coisa assim, alguma referência, né? Com a personagem. Mas o resultado foi esse aqui que vocês vão ver agora, Alanis. Olha só. Bora. E foi isso. Nada. Esse foi o Brutality votado, mais votado pela galera no Twitter, entendeu? Eu acho que o pessoal foi muito, assim, pelo nome do negócio, sabe? E acabou sendo isso daqui. Uma coisa legal nesse Brutality é o combo, porque você lembra a Stephanie comentando no KombatCast, que teria alguns combos que fariam referências aí aos Mortal Kombat clássicos. Então, eu vi a galera até na comunidade Mortal Kombat, eu não lembro se foi no Reddit, acho que até no nosso grupo do Telegram o pessoal postou isso, de um combo da Milena no Mortal Kombat 3, no Ultimate Mortal Kombat 3, ela fazer justamente esses mesmos movimentos de perna no combo, assim, entendeu? Eu vou até voltar aqui então, Alanis, ó, pra gente poder ver novamente o combozinho, ó. Olha só. Vou voltar pra tocar lá. Pum, 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 pum. Essas três pesadas que ela dá no final aqui, mano, ó. Sim. A galera falando que isso aqui é uma referência ao MK3, entendeu? E eu realmente vi algumas imagens deles mostrando, assim, não é exatamente a mesma coisa, porque ela não salta igual ela salta aqui, mas realmente faz uma referência, olha só. Aham. Ela deve dar uma joelhada, outra joelhada e depois um chutão reto. Exatamente. Ela levanta a perna lá em cima lá, cara, do jeito que a Milena, só a Milena consegue, no caso, né, acaba acarretando esse brutal aí que, pra mim, cara, ficou bem medíocre, sim, na verdade, porque... Nossa, ficou fraquíssimo. É, essas finalizações, onde eles dão uma bica ou um soco, daí a jaca do personagem sai voando, mano, eu acho muito exagerado, cara. Acho muito doido esse negócio. Ah, é fraquinho demais, cara. Porque na hora que você fala Brutality e Milena, você pensa muita coisa da hora. E aí ela vem dar um chute. A gente sabe que é Mortal Kombat, que ele tem desses exageros e tudo mais, mas em termos de personagens e em termos também de selvageria, que a gente sabe que a Milena é bem capaz, é bem forte nesse sentido aí, eles poderiam ter feito alguma coisa melhor, né? E pelo nome, eu nem entendi o nome Pretty Pretty Princess, entendeu? Relacionado a essa finalização aqui, então não fez o menor sentido pra mim. Mas é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí com relação a essa questão da história da Milena e da Tânia aparecendo aí no final de Torre do Mortal Kombat 11. Se vocês acham que vai ser canônico, parcialmente canônico ou não canônico, entendeu? Vai ser só uma encheção de linguiça ali no final, na opinião de vocês aí. E o que vocês acharam dessa nova finalização? Se vocês também ficaram decepcionados aí, acharam bastante medíocre. A gente vai adorar a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada pro pão esquerda e direita. De cada um de vocês até mais... Fumos! Fumos!